Segundo, nada supera a prática, vocês têm que ter paciência, sabe o que é que muitos alunos fazem? Eles fazem exatamente isso, presta atenção, presta atenção nisso que eu vou falar, porque talvez você já fez isso, você que está me ouvindo, ele descobre a carreira militar, pô, agora eu quero ser militar, opa, comprei o curso do Elite 1000, eu vou passar de primeira, aí ele começa no primeiro dia de estudo, e aí ele vai para o segundo dia, para o terceiro, e aí ele começa a perceber que, cara, não é tão fácil assim aprender não, a motivação dele começa a cair, porque ele começa a enfrentar dificuldade, aí o que é que ele faz? Mas ele desespera, opa, eu tenho que pegar bisu, alguém sabe alguma coisa que eu não sei, aí ele começa, o que é que eu faço? Quantas matérias eu estudo? Quantas disciplinas eu estudo? Ah, mas falaram isso, mas falaram aquilo. Ah, mas ele desespera, e ele está estudando há quantos dias? Três dias, há três dias, há uma semana, há um mês. É tipo assim, vai parecer ridículo, mas não é. É tipo assim, o cara monta um negócio de vender brigadeiro, ele começa a fazer uns brigadeirozinhos, e começa a vender na rua, e aí na primeira semana ele não ganha um milhão de reais. Aí ele fala, ah, não, tu tem alguma coisa errada, porque eu estou empreendendo há uma semana e eu não estou milionário ainda. É a mesma coisa, só que com outro universo, com outra matéria, vamos dizer assim. Mas é o mesmo sentido, tá? O que é que esse cara não tem? Ele não tem paciência, ele não tem humildade. Tá? Então, a base para a gente construir aqui o que é bisu e o que não é para você estudar, é isso. Vocês entenderam isso? Tchau. Tchau. O que é isso?